Música Governo parceiro de desenvolvimento do Cira se construído na escola Fondrat, no Reabilita, na escola Rua e no município Bobonaro. Diretor Nacional de Infraestrutura e Ministério da Educação, Elio Lopes, foi entregue à escola básica filial e atbote pela autoridade local na comunidade Iasuko Goulolo post-administrativo que é lá com o município Bobonaro quinta semana. O Elio mandou o governo da Cianiane se foi prioridade pela infraestrutura preescolar. O município Bobonaro foi prioridade para ir para a preescolar, não para o ensino básico, não para o nível secundário. Por volta do projeto Lima, não é uma orçamentada, ia em 2024, agora ia o processo de aprovação. Também é para o município Bobonaro, o projeto de construção, Fondrat, é a escola Rua, e a reabilitação parece que é a escola Rua. Mas lá hoje está a garantia do orçamento do governo. Mas o parceiro de desenvolvimento do Cira se continua o apoio de Rua e infraestrutura escolar. E ainda não é uma coisa que você clarece, que você clarece, que você clarece assim. O ministério se é rarê para depois continuar a investir. Tinha hoje sim, isso é rarê facilidade, por exemplo, isso é rarê facilidade de sala de professores, toile, instalação de PMOs, não é necessidade básica que é, isso precisa você construir para a escola Cira Rua, para a escola Cira Rua, você tem possibilidade de orçamento. Praticamente, está concretizado o plano de ação anual, o plano de ação anual para 2024, orçamento 2024, que agora é o Parlamento Nacional. Então, nós recebemos a consideração da infraestrutura escolar. Também, nós temos 200 salas de aulas que foram construídas. A escola Cira Rua, a condição Cira Rua, é o ministério de mapamento, levantamentos técnicos, identificação, para pelo menos, também garantir atendimento para facilidades de infraestrutura e a equidade, que está crescendo para fazer a infraestrutura, precisa ter o ministério de mapamento. Dado isso, levantamentos técnicos, está preparado para atuar os levantamentos, depois, está respondendo faseada, tem possibilidade de orçamento, tem possibilidade de orçamento, que é o primeiro tema. Ter plano durante o mandato nono governo, o ministério da Educação se construiu sala de aula Ramutu, que reunida a Tostlima Recim e a Território Nacional, o sinúmero, que atende o ministério da Educação, no parceiro Cira, se construiu sala de aula a Tostrua Recim, equipa cobertura, GMN.